10 sugestões de atividades práticas para fazer com o tema Primavera. Eu sou a professora Cláudia e quero compartilhar com você estas atividades do nosso blog Profissão Professor. Primeira atividade, caça ao tesouro da primavera. Crie uma lista de itens relacionados à primavera, como flores de diferentes cores, folhas novas, gravetos e outros. Divida as crianças em equipes e dê a cada equipe uma lista e uma cesta. Elas devem sair e encontrar esses itens ao ar livre. Atividade número 2. Plantio de sementes. Ensine as crianças sobre o ciclo de vida das plantas, dando a cada uma delas um recipiente e algumas sementes para plantar. Elas podem cuidar de suas plantinhas e observar o crescimento ao longo da estação. Atividade número 3. Passeio na natureza. Leve as crianças para um passeio em um parque ou jardim local, para explorar a natureza na primavera. Pode ser uma oportunidade para aprender sobre diferentes tipos de flores, árvores e animais que são mais ativos nesta época do ano. Atividade 4. Pintura com flores. Pegue algumas flores como girassol e use-as como modelos naturais para fazer uma releitura da flor original. Deixe as crianças criarem obras de arte únicas. Mais dicas como esta encontre no link abaixo na descrição do vídeo. Atividade número 5. Pintura com rolinhos de papel higiênico. Moldar o rolinho de papel para fazer o miolo da flor. Moldar outro rolinho de papel em forma de pétala. Da mesma forma poderá fazer as folhas. Molhar na tinta com a cor de sua preferência e carimbar o papel. Atividade 6. Cante músicas da primavera. Ensine às crianças músicas temáticas da primavera e incentive-as a cantar junto. Isso pode ser feito tanto em ambientes internos quanto externos. Ideias de música encontre no link abaixo na descrição do vídeo. Atividade 7. Observação de pássaros. Se na sua cidade tiver parque ou um outro lugar que tenha paisagem natural, distribua folhas de observação de pássaros e binóculos ou improvise com rolos de papelão para as crianças. Leve-as para observar diferentes tipos de aves que são mais ativas durante a primavera. Uma alternativa a esse é exibir para fazer vídeos com pássaros e fazer a observação e anotações. Explorar as características dos pássaros, cores, tamanho e outras. Encontre ideias de vídeos no link abaixo na descrição do vídeo. Atividade número 8. Criação de jardim em miniatura. Use um recipiente pequeno, solo e plantinhas em miniaturas para ajudar as crianças a criarem seu próprio jardim. Isso permite que elas cuidem das plantas e aprendam sobre a jardinagem. Veja se na escola tem um pedaço de terra ou mesmo um recipiente que possa ser criado um mini jardim para que os pequenos possam observar como se desenvolvem as flores. Encontre ideias de como fazer no link abaixo na descrição do vídeo. Atividade número 9. Contação de histórias. Conte histórias relacionadas à primavera como contos sobre animais bebês sobre animais bebês que nascem nesta estação ou sobre como as plantas começam a florescer. Ideia de história. Encontre no link abaixo na descrição do vídeo. Atividade 10. Brincadeiras ao ar livre. Brincadeiras de incentivo tradicionais ao ar livre como pular corda, jogar peteca, fazer corridas de saco, bolhas de sabão. Isso ajuda as crianças a aproveitarem o clima mais quente da primavera. Lembre-se de que as atividades devem ser adequadas à faixa etária das crianças e que a segurança sempre deve ser uma prioridade. Com criatividade e planejamento, você pode criar momentos divertidos e educativos para as crianças enquanto exploram o tema da primavera. Obrigada pela sua presença até aqui. Até o próximo vídeo. Até a próxima dica. Tchau. Fiquem com Deus.